Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações pra vocês. Hoje é dia 1º de setembro de 2020, sou Rio Gley Fagundes, pouquinho tarde, hoje é terça-feira, como vocês já sabem, na terça-feira eu tenho um serviço de manhã, então só posso vir à tarde aqui. Mas, gente, qual a minha surpresa quando eu abro aqui a matéria, né? E eu vejo aqui justamente o antagonista defendendo a Rede Globo, gente. Olha, eu sei que os caras foram baixos, mas se afundar na lama da Globo, cara, é suicídio. Vamos à matéria? Ó, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra matéria, tá, gente? Presta atenção nisso aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Os antas em defesa da Rede Globo, no caso, dos doleiros, dos doleiros. Você vê que engraçado, né? Os caras criticam o Flávio Bolsonaro, falam da tal rachadinha, que nunca provam nada, mas a Globo que fez o rachadão, né? Trinta anos, aí os antagonistas foram lá e... Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, que tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Gente, 50 mil inscritos. Falta menos de mil inscritos pra gente chegar lá. Dá aquela força. E, ó, pra galera aí que é colaboradora do canal, dá um pulinho. Tem um vídeo chamado Para Colaboradores do Canal Brasil Notícias. Tem um... Vocês entram aí na... Embaixo aqui do vídeo, vocês vão ver o nome Brasil Notícias. Vocês clicam ali, tá? Que é pro canal. Vocês vão entrar no canal, clica na playlist, vai ter uma playlist com o nome Colaboradores. Vocês entram e entra nesse vídeo que tá lá, tá bom? Dá um pulinho lá, que eu lá, eu, enfim... Eu bolei um jeitinho da gente poder se conhecer, porque eu quero conhecer vocês, tá bom? Dá um pulinho lá. Bom, gente, vamos à matéria. Presta atenção nisso aqui, ó. Inacreditável. Gente, eu não tô acusando aqui, o que eu vou falar é só um pensamento. Mas estranhamente, depois daquele inquérito das fake news que o antagonista junto com a Cruz vai entrar, quando eles saíram de lá, eles entraram uma revista, um jornalismo. Quando eles saíram, saíram outra revista e outro jornalismo. E agora me admira eles defendendo a corrupção da Globo. Alguma coisa tem aí, gente? Tem, não é possível. Algo tão explícito, tão na cara. Agora, presta atenção no que eles dizem. Essa é a parte mais bacana. Para o site, uma das táticas mais utilizadas por regimes autoritários é utilizar o aparelho policial e judiciário para intimidar, para intimidar, deixa eu ver aqui, aqui, para intimidar, presta atenção, e ferir adversários políticos e imprensa independente. Eu fico me perguntando onde é que estava o antagonista quando o Oswaldo Eustáquio foi preso. Onde é que estava o antagonista quando o Alan dos Santos teve que sair do Brasil? Foi buscas e apreensão. O nosso querido Capitão Winston também, acho que é Capitão Winston que foi na memória. Onde é que estavam os antagonistas? Quer dizer, ele fala que o governo autoritário usa do policial. Bom, até agora eu estou vendo o STF praticando. Mas tudo bem, a distorção é válida. Bom, a imprensa é independente. Vamos lá. Por isso, é preciso que haja vigilância constante da sociedade, das instâncias de controle, diz o texto. Ao citar a delação de Dario Messer, o doleiro dos doleiros, o artigo assinado por Mário Sabino diz que o caso merece ser investigado com rigor. A história não interessa a justiça, porque mesmo que fosse verdadeira, os eventuais crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas estariam prescritos. Prescrição por si só não torna ninguém inocente, obviamente. Isso é um comentário aqui já fora da... Continuando. Prescrição por si só não torna ninguém inocente, obviamente, mas apenas os casos nos quais há chance de punição ser levados em conta em processos. E esse ponto é ainda mais relevante se eles forem narrados e documentados por alguém que foi beneficiado com a redução de pena justamente por ajudar a justiça, afirma Sabino. E prossegue. Atacando o presidente Jair Bolsonaro A história de Messer já não se sustentava quando foi publicada e, como apontei, se crimes houvessem ocorridos, eles já teriam prescritos. O que não vai prescrever nunca é o aproveitamento político que Bolsonaro fez e provavelmente continuará fazendo o episódio, com o PT acompanhando em tom festivo. E finaliza. O aproveitamento é motivo suficiente para que o Conselho Nacional do Ministério Público investigue se procuradores realmente forçaram a barra para que a história em relação a Globo se tornasse um capítulo da delação de Messer. Capítulo tão efêmero que já foi para o lixo, mas bastante eficaz. Estão entendendo, gente? Para atingir a reputação da emissora que Bolsonaro considera a sua principal inimiga. Bom, Sabino, Bolsonaro não. É o povo brasileiro, filho? Bom, que Bolsonaro considera a sua principal inimiga, né? Aliás, é lícito supor que a história já havia ido para o lixo quando veio à tona na imprensa, o que torna tudo ainda mais sórdido. Agora vamos lá. Antas defendendo a Globo. É incrível. O que aconteceu? E aí finaliza a matéria. Gente, presta atenção. O que o camarada aqui, o Sabino, está querendo dizer é o seguinte. Que o crime não importa mais. Dane-se a lesa pátria. Dane-se o dinheiro roubado. Dane-se o contribuinte. Fé o foda e a da CSE. É o povo brasileiro que teve o seu dinheiro levado nesse negócio aí. Pouco se importa se a Globo engabelou, se usufruiu. Prescreveu, querido. É tipo assim, ó. Prescreveu, perdeu, playboy. É mais ou menos o que ele está dizendo. Vocês estão entendendo? Tipo, o crime prescreveu. Vocês foram trouxas porque vocês quiserem. É mais ou menos isso que o Sabino do Antagonista está dizendo pra gente. Porque pra ele se justifica o fato. Ah, não. Porque prescreveu, dane-se. Acabou. Gente, o fato de um crime prescrever não quer dizer que ele não foi cometido. Ele só perdeu a validade de ser condenado. Mas ele foi cometido. Se ele foi cometido, alguém foi lesado. Se alguém foi lesado, então houve um crime. Mesmo que já não tenha mais punição pra ele. Mas não muda o fato que aconteceu o crime. Né? Mas de acordo com o menino aqui, devemos deixar de lado. Vamos fazer igual a narrativa do Globo? Perdoar o PT. Gente, é absurdo você ver. Agora, presta atenção na parte pior da coisa aqui. Eles querem culpar Bolsonaro porque a história veio à tona. Agora a culpa é de Bolsonaro, gente. Você quer saber uma coisa? É o meu ponto de vista. Se fosse Bolsonaro que tivesse atiçando fogo nesse negócio aqui, eu bateria palma. Sabe por que eu bateria palma? Porque tem que ir atrás mesmo desses bandidos, desses pilantras mesmo. Corrupção é corrupção. Corrupção, prescrita ou não, é corrupção, querido. O engraçado é que uma prescrição, ela beneficia o bandido. Agora o cidadão que foi lesado, ele vai viver pro resto da vida dele com aquele prejuízo nas costas. A Globo é uma entidade que literalmente usurpou das atribuições de jornalismo e passou a se transformar numa emissora que ataca ideologicamente um sistema. Um governo que não respeita o povo brasileiro. E aí é pra gente olhar, ah não, porque prescreveu o crime. Vamos perdoar a Globo, gente. Pra justiça, pode ter prescrevido. Mas pra nós brasileiros, o estrago que essa emissora fez ainda é grande e visível no nosso cotidiano. Agora, presta atenção. Pra essa turma... Agora, eu vou explicar pra você porque que essa turma aqui tá defendendo. Gente, presta atenção. Inimigo do meu amigo é o quê? O inimigo... O inimigo do meu inimigo é essa palavra. O inimigo do meu inimigo é o quê? Meu amigo. Qual é o problema aqui do antagonista? O problema do antagonista, gente, é que ele perdeu a credibilidade. O antagonista desceu pelo ralo junto com Rede Globo e muitos outros meios de jornalismo aqui. Eu acho engraçado... É que tem uma parte aqui que ele fala assim que... É... 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 Eu vou ver se eu acho aqui rapidinho, gente. Porque é um contraditório dentro de uma frase só. Quer ver? Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tem uma frase aqui, gente. Tá... Cadê aqui? Deixa eu ver... Aqui... Aqui. Pronto. Presta atenção nos que eu vou ler aqui pra vocês. Vocês vão ver que tem um contraditório dentro da própria narrativa dele. Ó. Para o site, uma das táticas mais utilizadas por regimes autoritários é a utilizar o aparelho policial e judiciário para intimidar e ferir adversários políticos e imprensa independente. Quer dizer, os caras cometem crime, mas é pra gente fazer de conta que não viu, né? Tudo bem. Aí presta atenção. Independente. Por isso, é preciso que haja vigilância constante da sociedade e das instâncias de controle. Sacaram aqui? Instâncias de controle. Gente, quem é a instância de controle hoje? O STF. A turma que caça jornalistas por defender Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Primeiro, ele critica o governo porque diz que o governo está usando o judiciário, a polícia, pra ir atrás dos inimigos. Ou seja, tá cerceando, tá querendo calar a boca. Mas, ao mesmo tempo, o cara diz que a sociedade... Mas a sociedade, mas a sociedade aqui só entra pra dar um tempero, uma marinada, né? Dar uma cor na narrativa, porque, na verdade, o que vale é o final aqui, né? É necessário que a sociedade esteja o quê? Por isso, é preciso que haja vigilância constante da sociedade e das instâncias de controle. Na verdade, a sociedade é só uma tapia. Na verdade, o que interessa aqui é as instâncias de controle. Opa, peraí. Ele acabou de criticar porque Bolsonaro... Dizem que Bolsonaro estava usando a polícia e a justiça. Mas aí ele fala que deve haver instâncias de controle. Ô, querido, peraí. Fica difícil. Não dá pra... Eu fico meio confuso. Se há um controle no jornalismo, ou nessas coisas, então, peraí, há um cerceamento. Agora, a polícia e o judiciário ir lá encontrar um ato de corrupção, pilantragem e ir pra cima, como manda a lei, aí, peraí. Porque é jornalismo, porque é jornalista, porque é emissora, aí a gente... Não, não pode, porque é emissora, tem que deixar pra lá, abafa o caso, é emissora, porque senão é cerceamento, é controle... Não. Você vê que engraçado? Antagonista defende... E aí ele vai, daqui pra frente, naquela narrativa da prescrição do crime, né? Como se o fato de ter prescrito o crime dane-se todo o resto, problema, ninguém tá nem aí. Tá prescrito mesmo, não tem problema. Fé o foda e a daça e essa é todo mundo, né? O prejuízo já tá feito. Leite derramado não volta pro copo, diz o ditado, né? Vamos dar uma de Dilma? O dente... A pasta não volta pra o dente friso? Dó, que descoberta, né? A pasta não volta pra o dente friso? Eu acho que o Obama deve ter ficado assim, estupendo fato. Nossa, que inteligência de Dilma, Roussafe. Mas enfim, tá aqui, gente. É o antagonista saindo em defesa da Globo. Trinta anos, gente. Trinta anos de dinheiro levado para... Foram mais de um bilhão de reais. Um bilhão de reais a Globo recebeu. Aí, em cálculos... Foi um bilhão e setecentos e uma coisa. Em cálculos... Eu vou fazer um bilhão de reais. Em cálculos arredondando pra baixo. Não é nem pra cima. É arredondando pra baixo, né? Mas segundo o antagonista, Fé o foda e a daça e essa é o povo brasileiro. Gente, o antagonista defendendo o crime, cara. É o fim da picada mesmo, viu? Olha, eu sabia que os caras iam chegar no fundo do poço. Mas desses aqui, meu irmão, não tem fundo, não. Os caras tão caindo e o fundo parece que não chega. Mas... Bom, eu mesmo não pego mais nada dessa turma, né? Os caras já fizeram... Inclusive, vocês têm uma ideia. Teve uma matéria deles há um tempo passado. Aí, uma matéria contra uma juíza que era amiga do pai do cara, gente. Essa... Eles meteram a mão no... Foi um nó danado aí, gente. Coitados. Ou não, né? Enfim, se lascaram até a... Mas deixa pra lá. É o antagonista, né? Um jornalismo que começou tão bem, gente. Tão bem. Com tanta credibilidade. Como é que alguém se vende desse jeito, né? E tudo começou a entrar nesse caminho depois ali que eles entraram no inquérito das fake news. O engraçado é que de lá pra cá eles foram os únicos que conseguiram sair. Isso faz a gente pensar. Será que teve... Será? Ó, é um será, gente. Teve algum acordo? Será que houve alguma... Ó, a gente libera vocês, mas vocês começam aí devagarinho metendo pau no governo. Devagarinho, devagarinho, e depois a gente libera vocês. Será que foi isso que rolou? Porque, cara, é tanta pilantragem. O senhor Sabino aqui, gente, tá praticamente fazendo um louvor. Uma justificativa ao crime. Por causa da prescrição. Beleza, a prescrição aconteceu, querido. Mas o crime não deixou de ser crime. As pessoas lesadas não recuperaram. Ah, prescreveu. O crime não vale mais. Bom, mas e aí? Ah, então as pessoas agora que foram prejudicadas vão ser ressarcidas também. Vão? Não! O rombo tá feito. O prejuízo tá feito. É aquela velha história, né? Quem dá o tapa, esquece. Quem apanha é os cinco dedos pelo resto da vida na cara. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Obrigado.